Paróquia São Sebastião apresenta Novena do Padroeiro Boa noite, boa noite Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Com alegria e entusiasmo entoemos o canto inicial Glorioso sem marchão Santo Madre que glorioso Contra Mestre sempre fostes Defensor muito amoroso Contra Mestre sempre fostes Defensor muito amoroso E aí a nossa sorte Protegemos de todo o mal Fazer que no céu um dia Cozemos paz e perna Fazer que no céu um dia Cozemos paz e perna Glorioso sem marchão Santo Madre que glorioso Contra Mestre sempre fostes Defensor muito amoroso Contra Mestre sempre fostes Defensor muito amoroso Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo O batismo de Jesus Nos faz mergulhar no mistério da redenção Pois ele despojou-se de si mesmo Abaixou-se ao se fazer batizar por João E ao levar aos pés Ao lavar aos pés dos discípulos Aquele dia Ele quer nos tocar de perto Quer tocar nosso coração Por isso Convida-nos a fazer O novo êxito Para sermos de fato O novo povo de Deus Escutando a voz do Pai Escutem meu filho Amado Agora é a hora de vivermos Nosso sacerdócio Batismal Assumindo com Jesus Nossa missão de cristãos Irmãos e irmãs em Cristo Invoquemos o Senhor Nosso Deus Para que se digne Abençoar esta água Que vai ser aspergida Sobre nós Recordando o nosso batismo Que ele se digne Ajudar-nos Para permanecermos fiéis Ao Espírito que recebemos Deus Eterno e Todo-Poderoso Quisestes que pela água Fonte da vida E princípio de purificação As nossas almas fossem purificadas E recebessem o prêmio Da vida eterna Abençoai esta água Para que nos proteja Neste dia em que vos é consagrado E renovai em nós A fonte viva de vossa graça Afim de que nos livre De todos os males E possamos Nos aproximar de vós Com o coração puro E receber a vossa salvação Por Cristo nosso Senhor Amém Em nome do Pai e do Filho Do Espírito Santo Amém Eu te peço Nesta água que tu tens Nesta água que tu tens Frente Deus Frente Deus que estás em Deus Também é Deus E Deus contigo faz o sol Eu morrer Eu morrer E o morrer de vinda terra Encontro o pó Quero viver eternamente Ao lado de Deus Nesta água viva Nesta vida nova Que todo dia me batizas Outra vez Me faz desrenascer Me faz desreviver Eu quero água Nesta água que tu tens Nesta água que tu tens Eu te peço Nesta água que tu tens Esa água viva Meu Senhor Tenho o seio de bem Com fome de amor E acredito Nesta água que tu tens Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Também é Deus E Deus contigo faz o sol Eu morrer Que vim da terra Em volta ao pó Quero me ver plenamente ao lado de mim Nesta patrícula, nesta vida nova Que todo dia me batizas outra vez Me fazes renascer, me fazes viver Eu quero a água desta ponte de onde vês Nesta água viva, nesta vida nova Que todo dia me batizas outra vez Me fazes renascer, me fazes viver Eu quero a água desta ponte de onde vês Eu te peço nesta água que tu vês Nesta água viva, meu Senhor Tenho sede, tenho fome de amor E acredito nesta ponte de onde vês Creio em Deus, estar em Deus também és Deus E Deus contigo faz o sol Quero me ver plenamente ao lado de mim Quero viver eternamente ao lado de mim Nesta água viva, nesta vida nova Que todo dia me batizas outra vez E todo dia me batizas outra vez Me fazes renascer, me fazes viver Eu quero a água desta ponte de onde vês Nesta água viva, nesta ponte de onde vês Nesta água viva, nesta vida nova Que todo dia me batizas outra vez E todo dia me batizas outra vez Me fazes renascer, me fazes viver Eu quero a água desta ponte de onde vês Eu te peço nesta água viva, nesta água viva, meu Senhor Tenho sede, tenho fome de amor E acredito nesta ponte de onde vês Creio em Deus, estar em Deus também és Deus E Deus contigo faz o sol E o fome de vida, nesta ponte de onde vês E o fome de vida, nesta ponte de onde vês Quero viver eternamente ao lado de mim Quero viver eternamente ao lado de mim Quero viver eternamente ao lado de mim Nesta água viva, nesta vida nova Que todo dia me batizas outra vez Me fazes renascer, me fazes viver Eu quero a água desta ponte de onde vês Eu quero a água desta ponte de onde vês Eu quero a água desta ponte de onde vês Eu quero a água desta ponte de onde vês Deus que é Pai, rico em misericórdia Que Ele tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus nos altos céus E paz na terra aos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus E paz na terra aos céus Deus que Deus nos altos céus E paz na terra aos céus E paz na terra aos céus Senhor nosso Jesus Cristo, o linchê e todo o Pai Vós de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai Glória a Deus, lá nos céus, tem paz na terra aos teus Vós que está junto do Pai, como nosso intercessão Aparei nossos pedidos, atendei nosso trago Glória a Deus, lá nos céus, tem paz na terra aos teus Vós, somente sois do Santo, o Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendo Glória a Deus, lá nos céus, tem paz na terra aos teus Glória a Deus, lá nos céus, tem paz na terra aos teus Oremos Deus eterno e todo poderoso, que sendo Cristo batizado no Jordão E pairando sobre ele, o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso Filho Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo Perseverar constantemente em vosso amor Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra Deus nos fala A Palavra do Senhor nos faz refletir sobre o nosso próprio batismo E convida-nos para o novo êxito Ser o povo da nova aliança e discípulos decididos no seguimento de Cristo Livro do profeta Isaías Assim fala o Senhor Eis o meu servo, eu o recebo Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma Vos meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações Ele não clama, nem levanta a voz Nem se faz ouvir pelas ruas Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega Mas promoverá o julgamento para obter a verdade Não esmorecerá, nem se deixará abater Enquanto não estabelecer a justiça na terra Os países distantes esperam seus ensinamentos Eu, o Senhor, te chamei para a justiça E te tomei pela mão Eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo Luz das nações Para abrires os olhos dos cegos Tirar os cativos da prisão Livrar do cárcere os que vivem nas trevas Palavra do Senhor Graças a Deus Eu, o Senhor, abençoe Que o Senhor, abençoe Que o Senhor, abençoe com a paz O seu povo Filho de Deus, tributai ao Senhor Que o Senhor, abençoe com a paz O seu povo Filho de Deus, tributai ao Senhor Tributai-lhe a glória e o poder Dá-lhe a glória devido ao seu nome Adorai-o com santo ornamento Que o Senhor, abençoe com a paz Que o Senhor, abençoe com a paz O seu povo Eis a voz do Senhor sobre as águas Sua voz sobre as águas imensas Eis a voz do Senhor com poder Eis a voz do Senhor majestosa Que o Senhor, abençoe com a paz O seu povo Sua voz no trovão reboando Nos seus templos fieis Pregam glória É o Senhor que domina os dilúvios O Senhor, abençoe com a paz Que o Senhor, abençoe com a paz O seu povo Que o Senhor, abençoe com a paz Que o Senhor, abençoe com a paz O seu povo Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça Qualquer que seja a nação a que pertença Deus enviou Sua palavra aos israelitas E lhes anunciou a boa nova da paz Por meio de Jesus Cristo Que é o Senhor de todos Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia A começar pela Galiléia Depois do batismo Pregado por João Como Jesus de Nazaré Foi ungido por Deus Com o Espírito Santo E com o poder Ele andou por toda a parte Fazendo o bem E curando a todos Os que estavam dominados pelo demônio Porque Deus estava com ele Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Abre-se os céus E Deus Seu Filho A voz do Pai Eis meu Filho Muito amado Escutai-o Todos Vós Aleluia 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 Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus veio da Galiléia Para o Rio Jordão Afim de se encontrar com João E ser batizado por ele Mas João protestou dizendo Eu preciso ser batizado por ti E tu vens a mim Jesus porém respondeu-lhe Por enquanto Deixa como está Porque nós devemos cumprir toda justiça E João concordou Depois de ser batizado Jesus saiu logo da água Então o céu se abriu E Jesus viu o Espírito de Deus Descendo como pomba E vindo posar sobre ele E do céu Vem uma voz que dizia Este é o meu filho amado No qual eu pus o meu agrado Palavra da salvação Glória a vós Senhor Sentar para a gente Refletir um pouquinho Primeiro momento A gente faz uma Releitura do profeta Isaías Depois o encontro de Jesus Com João E depois a gente atualiza A palavra um pouquinho Porque É bom a gente aplicar A palavra nos dias de hoje A gente refletir a palavra Em cima de acontecimentos De mais de dois mil anos atrás Isso é importante Mas É preciso que esta palavra Que foi refletida A mais de dois mil anos atrás Ela tem incidência Na nossa vida Ou no hoje da nossa vida Porque a palavra É para isso mesmo É para demonstrar É para corrigir É para apontar caminhos Então já há alguns dias Que nós estamos lendo O profeta Isaías Só que antes do Natal A gente estava lendo Muito o primeiro Isaías Primeiro que eu já falei Aqui para vocês São três profetas O primeiro Isaías Vai do capítulo primeiro Até o capítulo trinta e nove Reflete aí O oitavo século Antes de Jesus nascer E já Isaías Já falava do Messias Só que ele dava uma ideia Completamente errada Aliás até João Tinha uma ideia errada Tinha uma ideia errada Do Messias Para eles eles esperavam Messias que viesse exatamente Para restaurar o reino de Davi Jesus vem com uma outra proposta Ele vem com a proposta Da implantação do reino de Deus Porque esse reino de Deus É um reino de justiça Que vai estabilizar as relações E trazer dentro de relações justas Um tempo de paz Conferindo assim A dignidade de cada ser humano Então Jesus vem para isso Não é para outra coisa Nós celebramos isso Depois do domingo passado Nós celebramos a manifestação De Jesus A todas as nações E aí na figura dos magos E quando Jesus se manifesta Aí o pessoal fica um pouco assim Meio reticente Por quê? Porque esse pessoal Os magos Representando todas as nações Eles vão em primeiro lugar Procurar Jesus Onde? No palácio É claro Porque o anúncio era esse mesmo Vai nascer o rei dos judeus Da linhagem de Davi Então o rei nasce no palácio E Jesus se manifesta No primeiro momento Num lugar completamente diferente de palácio E no meio de uma classe social Que o povo daquele tempo detestava Ele vai se manifestar aos pastores E ninguém gostava de pastor naquele tempo Então eram pessoas rechaçadas Pessoas colocadas de lado Mas são esses que no primeiro momento Vão levar a notícia do nascimento de Jesus Mas o importante é saber Que Jesus se manifesta a todas as nações Para dizer uma coisa fundamental para todos nós Ele veio E ele veio exatamente realizar a vontade do pai Plantar a semente do reino de Deus No coração de cada um de nós E para dizer O reino não é privilégio só de um povo Hoje nós podemos dizer assim O reino não é privilégio só de uma religião O reino não é privilégio só da igreja católica O reino é de Deus Ele é destinado a todos os homens Todos os homens podem entrar na dinâmica da sua construção Porque na realidade o que vai nos colocar aí Primeiro é a nossa decisão e a nossa opção Depois é o testemunho que nós vamos dando Através da vivência da nossa fé Fé essa que nós recebemos no batismo Batismo que nós estamos celebrando hoje O batismo de Jesus Percebe? Jesus nasce Ele se manifesta Agora ele quer ser batizado E a gente sabe muito bem E João deixa claro Que o seu batismo é um batismo de água E é um batismo de conversão Quando a gente fala de conversão Significa dizer que a gente pecou E a gente precisa de mudar os rumos da história da gente A gente precisa de mudar os rumos da vida da gente Porque alguma coisa está errada por aí E aí a gente diz assim Bom, mas então por que Jesus quis ser batizado? Ele não tinha nenhum pecado Então não precisava de passar pelo batismo de João Mas é interessante como ele se coloca Junto daqueles que estavam sendo batizados Aqueles que estavam sendo batizados Eram convocados por João E João é uma figura fundamental aqui Não só na festa de batismo Mas na festa de Jesus Porque além de ser o precursor Ele é o precursor É aquele que rompe com os esquemas da cidade Ele volta para o deserto Para retomar um pouco a história do seu povo Que no caminho para a terra da promessa No deserto Eles vão organizar uma sociedade alternativa Então rompendo com os esquemas da cidade Indo para o deserto João quer retomar esta história E também ajudar a construir uma realidade nova Fundamentada na justiça Por isso é que Jesus Quando ele se apresenta E João vai dizer para ele Olha Eu é que devo ser batizado pelo Senhor E Jesus vai responder Deixa as coisas do jeito que está Ou do jeito que estão Porque nós Aí ele fala no plural Nós devemos cumprir toda a justiça Exatamente porque esse reino do pai Ele se instaura Sobre o eixo da justiça Para garantir a vida com dignidade Para todo mundo E João tem que entrar na dinâmica Também da construção desse reino Então quando João convoca Ele convoca exigindo a conversão Porque esse reino é a grande novidade Que Jesus está trazendo Então as pessoas precisam de mudar de vida Para entrar nessa dinâmica Elas precisam de renovar-se E renovar-se profundamente Precisam de viver uma nova vida O batismo é para isso Para a gente viver uma nova vida Nós aprendemos muitas coisas erradas Sobre o batismo Por exemplo O pessoal dizia que se a gente Não fosse batizado A gente era igualzinho bicho E a gente não era filho de Deus E o pessoal ficava doido Para batizar as criançadas Não Isso não tem cabimento Não tem pé Porque todo homem que nasce Nasce filho de Deus Nós somos batizados Porque nós queremos Fazer parte desta comunidade Chamada igreja E que tem como missão Dar prosseguimento Na missão de Jesus O batismo é a porta de entrada Para a comunidade Para a gente assumir esta responsabilidade E este compromisso É para isso que nós somos batizados Não é para a gente ser filho de Deus Porque todo mundo que nasce É filho de Deus Por exemplo Eu falei isso ontem e repito O indinho que nasce lá na floresta E que nunca vai ouvir falar de Jesus Ele não é filho de Deus É Se ele morrer Ele não vai para o céu Claro que vai Antigamente até inventaram Um lugar que mandava a gente Se a gente morresse Sem batizar Dizem que tinha um tal de limbo E quem morria sem batizar Ia para esse tal de limbo Porque era um lugar muito escuro Minha gente Que ideia que esse pessoal Tinha de Deus Se a gente fala Que Deus é bom Que Deus é pai Que Deus é misericordioso Como ele vai castigar Crianças inocentes Que nem tiveram tempo De fazer a sua opção Dizer não eu quero Ou eu não quero E depois tem outra coisa Não é o fato De eu ser batizado Que faz de mim Um verdadeiro cristão Porque eu posso ser batizado E não ser cristão Ou não Posso Eu posso ser batizado E ser um cara ruim Eu posso ser batizado E ser uma pessoa Que persegue demais os outros Que deseja o mal Que faz o mal Que pratica o mal Então Eu não estou tendo Uma vida cristã Eu apenas fui batizado Mas Eu só penso Em prejudicar o outro E eu acabo Destruindo o outro Com aquilo Que eu falo do outro Não são atitudes cristãs De maneira nenhuma Então Eu posso ser batizado E não ser cristão E tem o contrário Tem aqueles que não são batizados Aqueles que dizem Que não acreditam em Deus E que podem viver Uma vida Profundamente cristã e santa Quanta gente a gente conhece Que fala isso Ou que não foi batizado Ou que não é da religião católica De nenhuma religião cristã E não é mesmo E a gente sabe Que são pessoas boas Justas Honestas Caridosas Misericordiosas Solidárias Então mesmo que digam Que não são Que não acreditam Acaba tendo Uma vida Profundamente cristã As atitudes São atitudes Profundamente cristãs Aí a gente lembra Do evangelho De Mateus Mesmo Lá no capítulo 25 Quando se fala Do último julgamento Quando todos Se colocarão lá Diante do trono E do cordeiro E Jesus vai dizer Vinde benditos Do meu pai Porque eu tive fome Eu tive sede Eu era estrangeiro Eu estava nu Eu estava na cadeia E vocês me socorreram Naquela hora Que eu estava precisando Mas também vai dizer Afastai-vos de mim Porque eu estava Nessa situação E vocês não me socorreram E aí Aqueles que não socorreram Vai dizer assim Não, mas nós éramos Muito católicos A gente não perdia missa A gente comungava Todo domingo E Jesus vai dizer Eu não conheço vocês Porque todas as vezes Que vocês deixaram De fazer isso Ao menor dos meus irmãos Foi a mim Que vocês deixaram De fazer Percebe? Então o que confere Cristianismo para a gente É a vida da gente O que nos salva É Esta vida cristã Fundamentada No mandamento novo Que ele deixou para a gente Quando nós aprendemos A colocar em prática O amor fraterno Traduzido em solidariedade Em misericórdia e caridade Nós estamos no caminho do céu Não tem outro jeito E quando nós Não colocamos isso em prática Nós estamos construindo A nossa própria perdição Então não é Deus Que vai dizer Ela vai para o céu E aquele padre Vai para o inferno Porque ele falava demais E não fazia nada Não é Deus É a vida dela E a minha vida Eu é que faço a escolha Eu é que faço a opção Ou eu sou uma pessoa De comunhão Solidária e misericordiosa Ou eu sou uma pessoa Que provoca divisão E aí eu sou muito individualista E construo a minha solidão profunda O batismo É para dar esta consciência para a gente Quando Jesus é batizado Depois ele vai Lá para a Galileia Lá ele lê o livro do profeta Isaías Hoje o segundo Isaías A leitura que nós fizemos É do segundo Isaías Que apresenta o servo, o sofredor Naquela leitura está definido O programa de vida de Jesus Abriu os olhos dos cegos Libertaram os cativos Libertaram os oprimidos Ainda tem mais uma coisa Que na leitura de hoje não está E proclamaram o ano da graça do Senhor Então Jesus veio para isso Então ele deixa muito clara a sua missão Deixa claro lá na sinagoga E deixa claro para a gente E deixa claro para cada um de nós também Que a nossa missão é a continuidade Da missão dele Então a partir do batismo Ele começa o seu ministério público E nós quando somos batizados Nós tomamos consciência Ou devemos tomar consciência De que também nós devemos Vivenciar aquilo que é verdade Proclamada pelo Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo E aí a gente precisa muito Das luzes do Espírito Santo Rezar para o Espírito Santo Nos conceder o discernimento Para que discernindo Nós saibamos de fato O que é que agrada a Deus e nos aproxima dele O que é que nos afasta de Deus E que não agrada a Deus Então na celebração de hoje Na festa do batismo do Senhor Nós vamos pedir isso para ele Para que sejamos de fato Muito religiosos Não estou dizendo que não é importante ser religiosos não Sejamos muito religiosos Mas coerentes com a nossa fé E com a nossa religião Tem outra passagem Só para encerrar no Evangelho No Evangelho de Mateus também Que Jesus diz assim Nem todo aquele que bate no peito E diz Senhor, Senhor Entrará no reino do céu Mas somente aquele que faz A vontade do Pai que está no céu Entrará no reino do céu E fazer a vontade do Pai É exatamente colocar em andamento O mandamento do amor a Deus E do amor ao próximo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Vamos ficar em pé Nós vamos fazer A renovação das promessas Do nosso batismo Está aí no folhito Meus irmãos e minhas irmãs Neste dia em que celebramos O batismo de Jesus Nosso Salvador Renovemos nossas promessas batismais E assim sejamos mais fiéis a Cristo E profetas de esperança no mundo Para viver na liberdade dos filhos de Deus Renunciais ao pecado Renuncio Para viver como irmãos e irmãs Renunciais a tudo o que vos desune Para que o pecado não domine sobre vós Renuncio Para seguir Jesus Cristo Renunciais ao demônio Autor e princípio de todo pecado Renuncio Credes em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Creio Credes em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que nasceu da Virgem Maria Padeceu Foi sepultado Ressuscitou dos mortos E subiu ao céu Creio Credes no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição dos mortos E na vida eterna Creio O Deus Todo-Poderoso Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo Que nos fez renascer Pela água e pelo Espírito Santo E nos concedeu o perdão De todo pecado Guarde-nos em sua graça Para a vida eterna No Cristo Jesus Nosso Senhor Amém Sentados Para o nosso ofertório Ah não, desculpe Tem ainda as preces da comunidade Eu estava esquecendo Mas pode ficar sentado Não tem problema Ao Deus de infinita bondade E misericórdia Elevemos nossos rogos Pedindo seu auxílio e proteção Em Vossa bondade Senhor Deus Ouvi o Vosso povo Fortalecei Vossa Igreja E Vossos Ministros E inspirai-lhes O jeito certo De apresentar o Evangelho A sociedade Em que vivemos Nós os rogamos Senhor Firmai-nos Senhor Na paz e na caridade Despertai Os cristãos leigos Para a vida de comunidade E para a missão batismal Sendo sal Fermento E luz Onde estiverem Nós os rogamos Senhor Firmai-nos Senhor Na paz e na caridade Fazei surgir Fazei surgir entre nós Homens e mulheres Dispostos ao serviço Da comunidade E do testemunho De Vosso reino Nós os rogamos Senhor Firmai-nos Senhor Que Vossa graça Que Vossa graça nos inspire E nos ajude a viver Com alegria Nossa fé cristã E a caridade Para com todos Isto vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém 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 Amém. Se o sol aquece, se a chuva desce, por todas as coisas louvai, louvai. Igreja viva, no barco descolido, povo amado por seu bem. A cruz é divino, pelo sangue do Senhor. Louvai, Mãe, alegre, em vossas fortes, com o instrumento do ar. Cantai, se o sol aquece, se a chuva desce, por todas as coisas louvai, louvai. Louvai, Mãe, alegre, em vossas fortes, com o instrumento do ar. Cantai, se o sol aquece, se a chuva desce, por todas as coisas louvai, louvai. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos. Sacrifício para a glória de seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Pai, as oferendas que vos apresentamos, no dia em que revelastes vosso Filho, para que se tornem o sacrifício do Cordeiro, que lavou em sua misericórdia os pecados do mundo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Por Cristo, Senhor Nosso, hoje, nas águas do Rio Jordão, revelais o nosso batismo, com sinais admiráveis, com sinais admiráveis, pela voz descida do céu, em sinais que o vosso verbo habita entre os seres humanos, e pelo Espírito Santo, aparecendo em forma de pomba, fazeis saber que o vosso servo Jesus Cristo foi ungido com o óleo da alegria e enviado para evangelizar os pobres. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclama a vossa glória. Osana, 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 Osana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor, Osana nas alturas, Osana, 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 Osana nas alturas, osana, Osana, Osana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dá-lhes vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos oferecem em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. O deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. O que é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, fazeis isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei, que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei-nos, Senhor, o só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Tem duas. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Dom José, os bispos do mundo inteiro, e o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, Valdeci Rodrigues de Oliveira, no seu sétimo dia, Seleida, aparecida, expósito, também no seu sétimo dia de falecimento. E todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da sua glória, por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Juntos, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. e não nos deixeis cair tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, oh Pai, oh Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Quanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós, seu reino, o poder e a glória para sempre. Todos juntos, Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os meus pecados, mas dizem um as nossas ofensas. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemo-nos uns aos outros em Cristo. Amém. 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 Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo Rei de piedade de nós Ordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Ordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vai usar a paz Felizes somos todos nós Porque fomos convidados para esta mesa do Senhor Eis aqui o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada Mas dizer uma palavra e serei salvo Que o corpo e o sangue do Cristo nos guarde para a vida eterna Vem, eu mostrarei E o meu caminho te levo ao Pai Guiarei os braços teus E junto a ti Ei, disse em mim Sim, eu irei E saberei Como chegará ao fim De onde vim De onde vim A onde vim A onde vim Por onde vim Por onde vim Vim Vem, eu te direi Vem, eu te direi E a ver que estás a procurar A verdade é como o sol Que invadirá teu coração Sim, eu irei Aprenderei Minha razão de ser Eu creio em ti Eu creio em ti Que creste em mim Que a tua luz Que a tua luz Vem, eu te direi Na minha vida Participar Viverás Em mim Aqui Viver em mim É o meu maior Sim, eu irei Sim, eu te direi A vida inteira Sim Feleridade É a verdade O amor Viver Sempre em nós Vem, eu te direi 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 Vem, eu. Vem, eu te direi Realizar Com amor A construção De um mundo novo Muito melhor Sim, eu me rei Me prepare Vem, eu te direi E os meus irmãos Viremos, nós Teu amor Vai construir Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai Enviarei os passos teus e junto a ti em seguida Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim De onde vim, aonde vou, por onde irás, te irei também Vem, eu te espero, quem possa e queira realizar Com amor a construção de um mundo novo, muito melhor Sim, eu irei e liberarei meu nome aos teus irmãos E irei os passos em teu amor para Deus proibir em mim Amém 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 Graças e louvores se dê a todo momento Amém 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 vosso filho amado para que chamados filhos de Deus nós os sejamos de fato por Cristo nosso Senhor Amém por favor os comunicados comunicado paroquial iniciamos ontem a novena de nosso glorioso mártir São Sebastião e continuaremos até o dia 20 seguida a novena temos a festa das barraquinhas com diversas atrações sorteios de prendas e brindes diversos além de pizza, batata batata frita, pastel, churrasco tudo quentinho preparados pelas pastorais e feitos na hora com muito carinho tem ainda os deliciosos bolos de barraca e pescaria prêmios especiais todas as noites somos todos convidados a participar do evento se divertirem família e ainda colaborar com a manutenção da paróquia é muito importante festa é congressamento e o encontro das famílias venham todos participar conosco lembramos também que estamos realizando a campanha do gado pedimos ao produtor rural comerciantes aquilo que tiver a disponibilidade de doar uma cabeça de gado para a festa que é tradição na nossa cidade agradecemos e a certeza das bênçãos de São Sebastião que ele é o protetor da peste fome e de todos os males com certeza em nossas propriedades em nossas famílias ele intercederá junto de Deus para que nada de mal venha a acontecê-la lembramos também que a partir de quarta-feira iniciaremos a coleta do gado então os proprietários que doarem o gado e lembramos também aquele que não tem mais a propriedade e tem a intenção de fazer sua doação pode ser em espécie também São Sebastião abençoa e agradece e o leilão será no dia 20 no dia de São Sebastião a partir das 15 horas ao lado da matriz aqui em frente à igreja matriz obrigado a todos vamos fazer juntos a oração a São Sebastião a ti glorioso jovem Marte contra a peste contra a fome e contra a guerra tu lutaste com bravura com esperança nós te pedimos a tua proteção por aquela sede de justiça aos perseguidos e pelo amor fraterno que te levou a defender os fracos e oprimidos olha também para nós para tua cidade a nossa São Sebastião do paraíso onde tu foste eleito o patrono intercede ó vitorioso São Sebastião pelas causas pelas causas dos agrotepuaristas e por todo este povo quem te confia livrando-nos de todo tipo de peste de fome e de guerra ajuda a tua igreja a testemunhar o caminho da vida e da verdade na paz protege cada um de nós para que também corajosamente como tu soubeste lutar cada um de tua igreja saiba encontrar o caminho certo para um mundo melhor amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos tem ofendido e não nos deixeis cair tentação mas livrai-nos do mal ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo do princípio agora e sempre amém a nossa proteção está no nome do senhor que fez o céu e a terra ouvi senhor as nossas orações e chegue até vós o nosso clamor senhor esteja convosco ele está no meio de nós por intercessão o mártir são sebastião desça sobre vós sobre as vossas casas sobre as vossas famílias concedendo-lhe saúde e paz e que permaneça para sempre a benção de deus todo poderoso pai o filho e o espírito santo amém todos uma boa noite vamos em paz que o senhor nos acompanhe sempre graças a deus glória e o senhor glória e o senhor se abençoe santo mártir vitorioso contra a peste sempre fostes de tesour muito amoroso contra a peste sempre fostes de tesour muito amoroso guiai a nossa sorte protegei-nos de todo o mal faz veneno céu um dia posei-nos de paz eternal paz vem que no céu um dia posei-nos paz eternal glorioso sebastião santo marte vigoroso contra a peste sempre fostes fostes defensor muito amoroso contra a peste sempre fostes defensor muito amoroso paróquia são sebastião apresentou novena do padroeiro c c de a peste estará r a peste entre a peste as a peste as